Pessoal, lembram que eu falei que tem um hacker que estava explorando as plataformas de Mint? Então, esse aqui é o NFT Hub, que é uma plataforma de Mint da Cardano. E eles divulgaram que um hacker chamado, dois na verdade, o TokenizerBot é um hacker, e esse outro aqui, o ML Regis, é outro hacker. Eles exploraram a vulnerabilidade no FlipR, que é um marketplace, que inclusive é onde foi imitado o Goofy Goffers, o projeto dos mineradores, e no JPG Store também. E aí, os dois projetos atacados foram o Goofy Goffers e o StagAlliance. E aí, o Goofy Goffers queimou os NFTs, que esses caras mintaram, os StagAlliance, eu não me lembro, não sei se fizeram alguma coisa. Mas, basicamente, explicar para vocês como que esses hackers estão explorando os sistemas de Mint. Basicamente, pessoal, no início da Cardano, quando a gente ainda não tinha contrato inteligente, os NFTs, eles eram mintados assim. Você enviava adas para o endereço, e aí depois você recebia uma transação com aquele NFT. Ou seja, um mint sem contrato inteligente. E aí, depois isso foi evoluindo para um outro modelo chamado Multisig. Como é esse modelo multiassinatura? Você entra em uma fila, e aí você recebe lá a transação para você assinar, você tem que conectar a carteira. É outra pegada. Lembra que antes você mandava adas para o endereço? Agora não. Em uma transação só, que você assina, aquele NFT é mintado. Ou seja, as adas saem da sua carteira, e o NFT entra na sua carteira ao mesmo tempo. Isso é uma transação Multisig. Por que ela é melhor? Porque naquele modelo anterior, tinha muito refound, que é o quê? A galera ficava mandando adas para o endereço, né Maria? E aí já dava sold out, só que a pessoa continuava mandando, porque ninguém sabia que já tinha acabado a quantidade dos NFTs, que já tinha mintado tudo. Justamente porque o mint ia acontecendo depois que as adas chegavam. E esse modelo do mint multiassinatura, a gente pode citar aqui. Cardano Ores, eles introduziram isso no mint das ilhas, né? E o... Quando Copias introduziu esse mint multiassinatura, foi o primeiro grande mint multiassinatura que funcionou, sem dar erro. E antes dele, teve o Dappbird, que criou esse mint multiassinatura, tá? Então esse é um segundo modelo, digamos assim. E esse hacker, esses hackers, eles estão explorando esse modelo multiassinatura. Por quê? Lembram que eu falei com vocês? Na hora que é o mint multiassinatura, você entra no site para mintar o NFT e aparece lá a transação para você assinar. Beleza? Se você olhar no metadata daquela transação, que você não enviou ainda, que você vai lá botar sua senha para fazer aquela transação. Se você olhar no metadata antes de você assinar, você consegue ver a raridade do NFT. Então o que é que os hackers estavam fazendo? Eles estavam cancelando e pedindo outro NFT. Aí ele ficava fazendo isso até ele pegar um raro. Sacou? Ou seja, tem uma falha nessas ferramentas, nesses sites de mint, que estão permitindo que esses hackers consigam fazer várias solicitações. Ou seja, eles consigam escolher o NFT que eles querem mintar. Aí que está a falha. Ah, tipo, qual seria a forma de resolver isso? Duas. A primeira é usar o padrão CIP68, que é o novo padrão de mint de NFTs que usa contrato inteligente. Só que aí você tem que ter preocupação com a auditoria, porque o contrato pode ter um bug, aquele NFT pode ficar preso, as aulas podem ficar presas. Entendeu? Quando você usa contrato inteligente, tem esses desafios todos de auditoria. E outra coisa seria no mint multisig, você conseguir mintar o NFT, por exemplo, como se ele fosse um NFT cru. Que o cara minta aquele NFT e ele só vai receber as traits depois. Ele só vai receber as características daquele NFT depois, entendeu? Então você vai lá e minta. Basicamente vai vir só o código do NFT, o nome do NFT coleção. Aí depois de uma hora ou alguns minutos, ele vai lá e bota as traits dentro daquele NFT. Ele atualiza aquele NFT para colocar as características. É uma alternativa, entendeu? Para evitar que esses hackers consigam se aproveitar. E eles estão mintando, galera. Estão mintando. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o cara. Mintou vários NFTs raros de uma coleção. E eles estão ganhando dinheiro com isso, explorando essas coisas. Uma dúvida que eu tenho aqui é como é que dá tempo dele solicitar a transação, checar se o NFT é raro. Ah não, não é raro. Aí manda a transação de novo. Mas assim, não tem fila. Não está hypado essa coleção. Se estiver hypado, ele não tem tempo também. Se estiver hypado. É porque assim, Bosco. Geralmente os projetos te dão um tempo para você poder mintar, né? Acho que o NFT Maker é 10 minutos? Acho que é 10 minutos, né? Para você mandar a transação. Acho que é... Porque assim, ele dá um tempo. Porque de repente você tem que abrir a LED. Ligar o computador, sei lá. Botar a senha. Tem que pegar a senha em algum lugar e tal. Então eles dão um prazo para você. Então dentro desses 10 minutos que o cara está lá, Bosco, de prazo, ele fica fazendo isso. Tentando pegar raro, entendeu? Agora assim, se for um mint hypado. Tem muita gente, a fila está grande. Ele não conseguiria explorar tanto. Porque ele iria para o final da fila. Mas os caras é hacker, velho. Os caras tem os balais do gato aí. Tem um Juliano Gaceta dizendo aqui que não é hacker. Qualquer pessoa poderia fazer isso. Não. Se a pessoa conseguir burlar o sistema, é hacker sim. Não é qualquer pessoa poderia fazer isso. Não, Bosco. Desculpa. É porque é o seguinte. O hacker é uma denominação ampla. É porque tem os hackers de chapéu branco e tem os hackers de chapéu negro. São os mais intencionados, entendeu? Então, tem o... Ele está falando que não é hack. Tá, Juliano. Vamos lá. É uma exploração de vulnerabilidade. Você pode dizer que tecnicamente não foi um hack porque o cara não acessou o código. Mas que ele explorou. Sim. Mas assim, Juliano, perceba comigo. Se eu ficar aqui falando, foi uma exploração, foi uma exploração. A galera não vai entender nada, né? É massa se você falar... Né, Bosco? Se você falar, o cara hackeou. Aí você entende. Agora fala, o cara explorou. Se você falar, o cara explorou. Aí você fala, o que é uma exploração? Hacker a galera já entende. O cara burlou alguma coisa lá no sistema para conseguir ter algum benefício, né? Mas o Juliano está certo. Tecnicamente não é hack, tá? Foi uma exploração. Então, eu falo hack aqui para vocês entenderem melhor, digamos assim. A galera, né? Comum entender melhor o que é que aconteceu. É, eu entendi melhor. Mas me perdoe, Juliano. E muito obrigado aí pelo seu ponto de vista técnico, tá? O Juliano vai fazer um curso aí, como fazer isso, mas do Mint. Não, beleza. Mas aqui, pessoal, esse meme foi postado aqui. São as imagens, né? Dos motores de Mint, né? Os serviços de Mint e tal. É eles se juntando aí contra os hackers, digamos assim. Foi o Paper Mint que imitou esse meme. Foi.